Mesmo no fim de semana, suspeito de matar a ex em Jaboticatubas, na Grande BH. Regiane Leônidas da Costa tinha 29 anos. Um monte de facada, quando ela estava chegando para trabalhar. No velório da diarista, uma prima mostrou carta de despedida escrita pelas filhas da vítima. Nas mãos da prima de Regiane, uma cartinha de despedida escrita pelas filhas da vítima. Saudade da minha mãe, vai com Deus. São duas filhinhas. Elas escreveram essa cartinha e entregou para entregar para a mãe e essa rosinha aqui. Regiane Leônidas da Costa tinha 29 anos. Foi morta a golpes de faca quando chegava para trabalhar em Jaboticatubas, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele atingiu ela pelas costas. Aí, pelo fato que estava o jeito das roupas, da mochila dela, tentou correr, né? E nele, ao atingir ela pelas costas, acho que ela caiu. Aí foi onde ele atacou ela e desferiu as facadas no peito dela. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da diarista, Geraldo Magela, de 37 anos, que foi preso no início da noite de sábado. Geraldo estava escondido em uma mata que fica nos arredores do condomínio onde a vítima trabalhava. Foram os próprios moradores da região quem reconheceram o suspeito e chamaram a polícia. Viram ele nos arredores do condomínio e resolveram interferir lá na assinação e prenderam ele. O casal, que viveu junto por 10 anos, estava separado há seis meses. Regiane, segundo a família, teria rompido o relacionamento após descobrir que Geraldo estaria envolvido com drogas. Ele não teria se conformado com a decisão da mulher. Ele mandava mensagem para ela, mandava áudio falando para ela que se ela não voltasse para ele, que ele ia fazer alguma coisa com ela, que ele não estava nem aí, que ele estava a fim de conhecer a cadeia mesmo. Após cometer o crime, Geraldo fugiu no carro da vítima, que foi abandonado na região no mesmo dia. Na chegada à delegacia, não demonstrou nenhum arrependimento. E agora, e as filhas? Vão ficar sem pai e sem mãe? Já estava sem pai. Familiares lamentam a maneira brutal como o diarista foi morta. Uma mulher que, segundo parentes, se dedicava à família e trabalhava muito para sustentar as duas filhas. A menina é super boa, trabalhadeira, fazia de tudo para o bem das filhas dela. Diz que tem a lei protetiva. Que proteção que é essa? A Regiane fez o BO, e aí ele foi lá, falou que chamou ele, conversou? Conversou o quê? Conversou e ela ia agora no caixão e nós chorando.